Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu primeiro passeio de trem, como foi. Se você quer passear de trem, quer saber quanto custa, quanto tempo demora e se a comida é boa, fica até o final desse vídeo que a Jai te conta. E quero agradecer a todos vocês pelo carinho, que deixem seu like, que comentem, que compartilhem, isso é muito importante e me motiva a criar novos conteúdos para vocês e também ajuda o canal a crescer. E para aqueles que não é inscrito, já se inscreva, acione o sininho porque isso é importante para vocês acompanharem os novos conteúdos e bora para o vídeo então. Gente, eu nunca tinha andado de trem, apesar de ter uma linha ferroviária bem aqui do meu lado, que é a estrada de ferro que liga Vitória a Minas Gerais. A viagem dura em torno de 13 horas, porém só existe um trem por dia, que sai às 7 da manhã, chegando no destino às 7 da noite. Tanto no sentido de Vitória a Minas, quanto no sentido de Minas a Vitória. Esse trajeto completo, ele custa na classe econômica R$ 73,00 e na classe executiva R$ 105,00. Esse mesmo trajeto em comparação com ônibus, no convencional pagaria R$ 115,00 e no executivo R$ 142,00. Eu embarquei na estação de Colatina e preferi ir na classe executiva, porque a classe executiva oferece um pouquinho mais de conforto. Eu comprei a passagem pela internet, mas você também pode comprar a passagem na estação que você vai embarcar. Lembrando que você tem que comprar com 30 minutos de antecedência. Como eu comprei pela internet, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. A vontade de comprar pela internet é que você pode marcar o assento. A vontade de comprar pela internet é que você pode marcar o assento. É permitido levar uma bagagem de 35 quilos por passageiro. E também é proibido levar animais e é proibido fumar no trem. Uma dica que eu dou é que vocês levem agasalhe, gente. Porque o passeio frio do ar-condicionado, olha, é dourando. Apesar da viagem ser muito cansativa, mas vale a pena. Porque você pode ver a paisagem, ver tudo que Deus fez, tudo de bonito. Você vai ver o trem subir na seia, você vai ver o rio doce. E você pode conhecer pessoas novas. Eu conheci um grupo de senhorinhas que saíram da Grande Vitória e também estavam indo comendo de Tino que eu. Mas assim, uma senhorinha muito animada. No trem eles oferecem várias opções de comida. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A comida não é boa, não esperem grandes coisas. Assim, a nossa comida a gente pediu uma lasanha. A lasanha é aquela de supermercado, sabe? A salada que veio é aquela salada congelada. Então assim, leve um lanchinho aí na sua bolsa, né? Pra ver aí se você aguenta chegar até o destino. E sem falar que a forma de pagamento deles é só em dinheiro. Então leve dinheiro pra você não ficar com fome. Pena que eu só fiquei um dia em pegar, mas eu pretendo voltar. Porque lá sim tem comida boa. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, a viagem de trem é isso, pra mim foi uma aventura, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você achou. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Olá meus amores, tudo bem com você? Ah, eu fazendo assim. Gente, eu nunca tinha andado de trem, porque pra mim, trem é coisa de novela. É? Não, o que é a bar do vídeo é na descrição. E trem? Não, depois fica até engraçado os vídeos. Minas aves. Ah não, gente, pra eu ter que conversar com o síndico. Tá bom assim? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah!